Obrigado irmão Lução Eu confesso Fui E chorei A ouvir Sobre a cena Da luz Seu Cristo Sempre O pecado Na sua dor De um sangue Corria Pena de dor Com seus pés E mãos De macerado Isso foi O preço Do seu amor E até a calma na doença Mostrou o seu furor No tempo E o povo Morria Morria Jesus Não está vivo Não está vivo Porque eu farei Que ele já fez É glória Tem que ter que estar vivo E a noite Agora é a glória No caminho No caminho No calvário Ele foi Não está vivo Não está vivo Não está vivo O meu par, ele foi desamparado Sua morte é nossa salvação E a terra da outra natureza mostrou seu furor No tempo o vento santuário também se cascou E o sol no açúcar de astro da terra escondeu sua luz Nesta hora a terra tremia e o povo corria, levia Jesus Nesta hora a terra tremia e o povo corria, levia Jesus